Vimos que no condicionamento clássico uma resposta é eliciada, quer dizer, provocada por um estímulo específico e identificável. Já no condicionamento operante, que vamos estudar nesse vídeo, o comportamento não é eliciado, ou seja, ele não é provocado por um determinado estímulo. Em vez disso, ele é emitido. Mas qual a diferença entre uma resposta eliciada e uma resposta emitida? Bom, a resposta eliciada é extraída do organismo por um estímulo. Por exemplo, quando alguém descasca uma cebola e chora, as lágrimas são uma resposta eliciada pelos gases da cebola. Já no caso da resposta emitida, ela simplesmente aparece. Bom, mas se não há um estímulo específico eliciando a resposta, então de onde a resposta emitida vem? Segundo Skinner, ela vem do nosso histórico pessoal de experiências que foram reforçadas no passado. Veja o que ele diz. Yeah, well, could we take a specific example? Last evening I went to the theater. Now, why? mas eu poderia dizer que eu tivesse que iria, uma ideia de ir à cinema, ocorre para mim, e eu fui. Eu poderia também dizer que, de uma forma profissional, quando eu fui para a cinema de cinema, eu fui reconfortável, que é dizer, os que aconteceram que aumentam a probabilidade de que eu vou ir para a cinema de cinema quando eu estou em Londres, e isso seria o explanamento que eu teria. E eu diria que essa explanação mas também explica por que a ideia de ir para o teatro ocorrer para mim e por que eu me senti como ir. Então, o purpose de ir para o teatro turns out para ser a consequência de ir para o teatro em passado, rather de algo que me leva a ir para o teatro em este caso. A diferença entre a sunflower e a person é que a person também teve uma longa experiência em que ele aprende a observar-se, particularmente a private world within his skin em que ninguém tem acesso em que nós temos que pensar como não-physical ou algo desse tipo. Mas nós temos todos aprendido, desde a criança, de dizer o que nós estamos sentindo, e o que nós estamos sentindo, eu acho, sempre a estado de nosso corpo, ou o que nós pretendemos fazer, ou o que nós vamos fazer, e nós temos boa evidência sobre isso just from the actual states of our bodies. E, por isso, reporting on our purpose, we seem to indicate a prior purpose. Mas o que o que nós reportamos é a disposição de act, que, again, é a product de um earlier set of consequences. So, que nós não actamos porque de uma felt purpose, nós actamos e, antes, de vermos, a purpose, both for the same reasons which are to be found in the past history. This is impossible for the sunflower. It has not learned to observe itself or to report on what it is doing. It has no capacity for analyzing its behavior, but we have. And I think actually by the experimental analysis of the role of the environment we are discovering new kinds of self-observation, new kinds of self-knowledge. I think the thing which the point where we differ is that you I believe want to give some kinds of dimensions to these purposes, intentions and so on that I want to avoid. When I say the idea of going to the theater occurred to me what I should say I believe is that the behavior of going to the theater occurred to me. Well that occurred, yes. But why do you want to get away from saying the thought of going to the theater occurred to you? Because I'm worried about the dimensions of the thought. No doubt I could tell you in advance that I was going to go. In fact, I bought tickets and so on. So that I was aware of the probability that I would go and I was aware of the preparatory behaviors in which I engaged. But I want those to remain behavior or at least visible states of probabilities of behavior which I can, being an introspective person, report. But I'm not reporting something in a different world, a mentalistic world. A chave do condicionamento operante é o reforçamento imediato da resposta, ou seja, o organismo primeiro faz algo e então essa ação, que também é chamada de resposta, é reforçada pelo ambiente, o que aumenta as chances de a mesma resposta ser emitida no futuro em um contexto semelhante. Esse tipo de condicionamento é chamado de condicionamento operante, porque o organismo opera sobre o ambiente para produzir um resultado específico. Mas note que esse reforçamento não causa o comportamento, ele aumenta a probabilidade de o comportamento se repetir no futuro. Modelagem é um processo no qual comportamentos complexos se formam a partir de comportamentos mais simples, graças ao processo de reforçamento sucessivo. Veja só. Ele desenvolveu um sistema chamado operante condicionamento para provar que um comportamento será repetido por um subjeto quando recompensado. Repetição leva a reforçamento. Reenforçamento para mudanças no comportamento. Esse pedido está movendo mais ou menos ao mesmo tempo. Às vezes ele torna sua cabeça para o esquerdo. Quando ele faz, nós reenforçamos esse movimento por dar o pedido acesso a um dixão para mudanças no comportamento. para mudanças no comportamento. Há aprendido que apenas quando ele torna será reenforçado. O que Skinner conseguiu fazer em estudos muito contratos com modelos com modos de animais foi demonstrar que todas as cenas de comportamentos podem ser construídos step por step para que literalmente você poderia ensinar um pedido de comportamento complicados que ninguém teria predictado possível. e Skinner acredita que se funciona para o pedido por que não as pessoas? Em Skinner mente comportamento é comportamento e e em evolução escala e é tudo aprendido. Uma de grandes sucesso é educação. People são taught a fazer mais complicada do ninguém pensou possível No exemplo do pombo e em todos os casos de condicionamento operante três condições estão presentes o antecedente o comportamento e a consequência vamos detalhar O antecedente se refere ao ambiente no qual o comportamento ocorre no caso do pombo o laboratório de Skinner já o comportamento é justamente o ato de girar realizado pelo pombo uma parte desse comportamento já estava presente no repertório de ações do pombo e foi exatamente o ponto de partida da modelagem por fim a consequência é o grão de milho oferecido a ave como reforçador Essas três condições são necessárias para o sucesso do condicionamento operante O ambiente tem um papel seletivo tanto na modelagem como na manutenção de um comportamento Isso significa que um dado comportamento tem maior probabilidade de ser emitido novamente no mesmo ambiente no qual ele já foi reforçado anteriormente Então é mais provável que eu compre ingressos uma segunda vez para ir ao mesmo teatro no qual já tive uma experiência gratificante anteriormente Mas é importante ressaltar que ambientes semelhantes também podem aumentar a probabilidade de emissão de um mesmo comportamento É o que chamamos de generalização de estímulos Quer dizer se duas situações apresentam alguns elementos idênticos o indivíduo reagirá do mesmo modo nas duas situações por conta do histórico pessoal de reforçamentos em uma delas Segundo Skinner o reforçamento de uma resposta aumenta a probabilidade de todas as respostas contendo os mesmos elementos No próximo vídeo detalharemos as diferenças entre reforço positivo e reforço negativo Inscreva-se Inscreva-se